Ocorreu nesta tarde e segue até amanhã a audiência na Justiça Federal sobre a investigação da Operação Alcatraz. Foram ouvidas nove testemunhas de defesa. Nesta fase do processo, o interrogatório é referente a uma das cinco ações penais da operação. Conforme denúncia do Ministério Público Federal, os fatos teriam relação com a dispensa de licitação realizada em 2011, favorecendo as Secretarias de Desenvolvimento Regional de Ituporanga e Rio do Sul. São réus nesse processo o ex-secretário adjunto de administração do Estado, Nelson Castelo Branco NAP Jr., o empresário da área de tecnologia, Maurício Barbosa, e o servidor público, Luiz Carlos Maroso. Todos negam o envolvimento nos crimes investigados pela Polícia Federal. De acordo com a Justiça Federal, a audiência desta terça-feira durou cerca de quatro horas e tinha como objetivo ouvir cerca de 40 testemunhas de defesa, além dos três réus. A operação, feita pela Polícia Federal, ocorreu em 30 de maio. No começo de julho, o Ministério Público Federal denunciou 18 pessoas. A Justiça Federal aceitou o pedido do MPF e 17 viraram réus por fraudes em licitações, peculato e lavagem de dinheiro. A investigação começou em fevereiro de 2017, quando foi aberto o inquérito a partir de documentos da Receita Federal que indicavam simulações contábeis escrituradas. Na época que foi deflagrada, foram cumpridos 11 mandados de prisão, sendo sete preventivas e quatro temporárias.